Salve, salve meus amigos! Muito bom dia a todos! Hoje eu quero estar dando uma super dica para você que quer deixar o seu trinca-ferro lindo, bonito, de pena. Já viu aqueles trinca-ferro que fica com as patas tudo cascuda e você tem que ficar pegando o seu pássaro na mão para poder fazer a retirada dessas cascas da pata do seu trinca-ferro? Existe um produto aí muito top que vai estar tratando, que vai estar combatendo essas cascas no pé do seu trinca-ferro vai evitar que ela volta, tá? Porque o que acontece? O camarada retira essa casca, quando passa assim um tempo ela nasce de novo. Então hoje eu vou trazer um produto que vai deixar o seu trinca-ferro lindo, de pena, alinhado, livre de pulgas e outros parasitas aí e além disso vai estar tratando essa questão dessas cascas no pé do passarinho, tá? Um produto muito top que você vai estar aí fazendo uso e seu passarinho vai estar livre de todos esses parasitas que eu falei nesse vídeo. Pessoal, é muito interessante a gente estar sempre acompanhando as novidades que acontecem no mundo dos pássaros e se você quer acompanhar todas essas novidades, você tem que estar inscrito aqui no canal, tá? Para que você não fique por fora de nada, tá? A gente sempre está tudo em primeira mão sobre trinca-ferro, galo campina, azulão. Então aqui você vai ter as dicas de qualidade para o seu pássaro ficar 100% alinhado. Vou estar lembrando a vocês que aqui vai estar passando, tá? O telefone daquela ração que faz a total diferença para o seu pássaro cantar, tá? Ração Viagrinha, a que dá o gás para o seu trinca-ferro que está secando muda, tá? Está secando muda e está começando a soltar os primeiros cantos, não está cantando tão alto. Essa ração vai estar ajudando o seu passarinho cantar mais, beleza? Uma das coisas que os criadores sempre prezam é para um pássaro lindo, né? De pena, um pássaro muito bonito. E às vezes você dá banho no seu passarinho, você coloca aquela banheira com a famosa vinagre de maçã, né? Ah, primeiro tem que a ferro ficar bonita de pena. Ah, você pega uma banheira com vinagrezinho de maçã, coloca ali e o passarinho vai tomar banho e vai ficar bonito, né? O vinagre de maçã vai acabar com os parasitas, com as pulgas, com as bactérias ali que vai dar nas penas dos pássaros, né? E todos nós sabemos, pessoal, que o pássaro, ele dá muito piorezinho, né? Quem viu aquele vídeo que o veterinário divulgou aí há pouco tempo, né? Ele pega o trinca-ferro na mão para poder fazer a consulta e ele passa a lupa do trinca-ferro. E quando ele passa a lupa lá olhando, a gente vê minúsculos piores, minúsculas pulgas, não sei como é o nome daquilo, caminhando na asa do pássaro, né? E você imagina esse tanto de parasita caminhando no corpo seu aí. Então, muitas pessoas não entendem porque o trinca-ferro dele fica o tempo todo ali se sacudindo, fica o tempo todo agoniado e se coçando. Você coloca água, ele banha, mas não para com essa coceira e não firma muda de pena, né? Então, isso é porque está faltando um segredinho. Isso é porque está faltando um detalhe para o seu passarinho ficar 100%, tá, pessoal? Existe um size de banho muito top, tá? Muito top mesmo, que vai estar tratando todas essas coisas que eu já falei aqui no vídeo, né? Vai estar tratando essa questão de pulga, vai estar deixando o seu passarinho mais bonito de pena e vai estar tratando essa questão dos cascões, tá, no pé da sua ave, tá? Você vai, pega o seu passarinho na mão, tira esses cascos, quando passa uma muda, né? Uma muda, vamos ver ali que eu falo, uma temporada, já começa a nascer de novo esses cascões, tá? E esse size de banho, ele vai estar combatendo, vai estar aí impedindo que esses fungos, tá, se proliferem nas pernas do seu trinca-ferro, tá? Aliás, o que size de banho é esse? É o size de banho da Aurobat, tá? Esse produto, ele especialmente para isso, tá? Ele vai estar tratando todas essas deficiências que o seu passarinho tem aí nessa questão de pena e fungos, tá? Então, você vai pegar o size de banho da Aurobat aí e colocar para o seu passarinho tomar banho e você vai ver que ele vai ficar top, né? Muitas pessoas estranham, tá, quando colocam aí o size de banho porque a água fica verde, fica aquela água verde, verde claro e é estranho, né? Mas não, pessoal, é do produto, não vai matar seu passarinho, você pode colocar e o seu trinca-ferro vai ficar 100%, tá bom? Aliás, onde eu compro, você consegue comprar pela internet, você consegue também procurando aí o canal da Aurobunds, tá? Você consegue ir, está comprando esse produto lá. Apesar que a Aurobunds nem merecia a minha divulgação aqui, né? Porque eles sujaram com a gente, mas isso aí não tem nada a ver com vocês, então eu quero estar tratando com os meus inscritos, não com pessoas que sacanearam a gente, tá? Então, esse é o produto, pessoal, Aurobat, tá? É, Orobat, perdão. Orobat, o size de banho voltado para trinca-ferros, voltado para pássaros, tá? Para acabar com todos os tipos de parasitas. Para o vídeo não ficar longo, estou saindo aqui. Deixe aqui os seus comentários, o que ficou faltando e estamos juntos sempre. Tchau. Tchau.